Não superou. Eu vou falar a verdade, eu acho que assim, o amor, ele existe, mas é que eu sou daqueles, eu vou falar a verdade pra vocês, é que eu sou daqueles de quer namorar, quer casar casa, mas é cada um na sua casa. Eita! A juntar as escovas, não, comigo... Fortes revelações do de cara com a fera. É o leão do nosso papo de TV. Eu não gosto dessa história de morar junto, não, pra mim não serve. Eu gosto de, é aquilo que eu falei, eu gosto de deixar isso aqui, saber que vai estar aqui, entendeu? Eu gosto de saber que as minhas coisas estão aqui. Não gosto dessa história de morar junto. Mas nem estamos falando sobre morar junto, estamos falando sobre casamento. Ele pediu ela em casamento, Ita. Ele pediu ela em casamento. Diretor, antes da gente trazer aqui, procura pra mim se o ex dela falou alguma coisa. Nós estamos falando de Edu Guedes e Ana Hickman. Edu Guedes pediu Ana Hickman em casamento lá em Portugal. Segundo informações do portal Léo Dias, é uma bomba que tá caindo aí em cima da relação de Ana Hickman e Edu Guedes. O chefe e apresentador da Band acabou de pedir Ana Hickman em casamento durante uma viagem a Portugal. Segundo informações exclusivas obtidas pelo portal Léo Dias, o Edu Guedes preparou uma surpresa pra Ana Hickman a pedindo em casamento, né? Eles foram a um restaurante de luxo em Lisboa, Portugal, onde aconteceu esse pedido. O portal Léo Dias entrou em contato com a assessoria da Ana Hickman, que confirmou a informação e enviou uma imagem do momento da troca das alianças que nós temos pra mostrar pra vocês. Essa imagem exclusiva trazida aí pelo portal Léo Dias. Nossa, essa aliança, acho que dá pra comprar uns três carros populares, hein? É, com cada uma, né? É, então... Com cada uma, é. Um relacionamento que iniciou recente, né? Acho que tem o quê? Seis meses que os dois assumiram o relacionamento, assumiram a mão aberta. Não, é menos tempo. Menos, né? Menos porque, ó, a gente tá falando há seis meses atrás foi o divórcio. Foi o divórcio. É, eles estão há pouco tempo juntos, né? Mas a assessoria da Ana Hickman publicou, na verdade, enviou pro portal Léo Dias essa imagem que a gente tá vendo aí, né? À direita do seu vídeo, que é justamente da troca de alianças. Então, eles trocaram alianças ali. Rolou o pedido de casamento por parte do Edu Guedes, tá? O Edu, então, pediu a mão da apresentadora em casamento durante essa viagem a Portugal. Essa informação confirmada pelo portal Léo Dias. O que foi, diretor? Ah! Ele falou? Falou. O homem falou. O Alexandre Correia falou? Ele não perde a oportunidade de falar, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Eita! O que ele falou? Não foi exatamente sobre o caso, mas ele tá falando sobre uma criança de 10 anos. Que é? O Alezinho? Não sei, ele não colocou aqui detalhado, mas ele escreveu nos stories uma indireta, aparentemente, né? Tem na tela aí pra gente ver? Vamos ver. Tá, tá trazendo a imagem? No cronovisor? É, de Portugal tá perto ali, né? Do cronovisor. Olha aí o post que o Alexandre Corrêa fez. Hoje cedo, tá? Abre aspas. Ensinar uma criança de 10 anos a mentir para o pai é um crime. É algo feito por pessoas doentes que precisam entender a gravidade da justiça e parar de se considerar tão espertas. Para aqueles que fazem isso, recomendo tratamento psiquiátrico imediato. Seu caso é mais grave do que posso imaginar. E continua. Ensinar o filho a mentir é como plantar o mal em uma mente pura. Mentira e o mal caminham juntos. Apenas alguém de índole duvidosa teria capacidade de passar para seu próprio filho algo tão prejudicial e devastador. Foi o que ele publicou, né? Menino. E aí ele publica outra... Vai passando, ó. Ah, propaganda. Ele tá aproveitando o engajamento dele pra fazer propaganda, né? Mas ele fez essa publicação aí, né? Na manhã de hoje. Na verdade, no comecinho da manhã de hoje sobre isso aí que, assim, ficou no ar, né? O que é que significa. Mas a gente sabe que esse rapaz é pré-candidato. Senhor, né? São Paulo, né? É velho. E tá, assim, fazendo algumas acusações sérias. Inclusive, falando da lei Maria da Penha, sobre a golpe Maria da Penha, né? Tá dizendo que ele foi chifrado também, né? Então, assim, é realmente uma situação um pouco complicada continuar fazendo cobertura desse assunto, porque a coisa tá escalando de uma maneira aterrorizante. Perigosa, né? E eu acho que isso só vai dar mais munição ainda pro senhor Alexandre Correia, pra ele vir a público e falar Ai, cê tá vendo, olha lá, ó. Três vezes já pedi casamento. Eu estava sendo traído. Ele sempre joga essa, né? Que a Ana Henrique Man tava traindo ele. Do jeito que foi, eu acho até pouco se ela estivesse traindo ele mesmo. Eu acho que marido que faz o que fez, tem que ser, o mínimo que tem que ser chifrado. Mas essa é a minha opinião. Não estou dizendo que isso aconteceu, tá? Ok? Já fica aqui. É a minha opinião com relação a casos gerais. Não estou dizendo que foi o que aconteceu com o Alexandre Correia, nem com a Ana Henrique, mano. Mas tem uma parte aqui, que ele traz, ó. Para aqueles que fazem isso, eu recomendo tratamento psiquiátrico imediato. Seu caso é mais grave do que posso imaginar. Eu acho que assim, pra quem tem término de relacionamento, e não supera o término do relacionamento, e vive em cima de falar do término do relacionamento, e da ex, também precisa de tratamento psiquiátrico. As pessoas generalizam muito, né, e tratam essa expressão tratamento psiquiátrico como, ah, você está me chamando de louco, está me chamando de doente. Não, não tem relação a isso. E sim que todo mundo deveria fazer tratamento psicológico e tratamento psiquiátrico, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, né, Ita? Ela é importante. A saúde mental, infelizmente, é muito negligenciada. E términos de relacionamento, gente, sim, podem levar pessoas a estágios de depressão, podem levar pessoas a doenças, né, psiquiátricas e psicológicas, que são muito graves e que são negligenciadas na maioria das vezes. Eu já falei várias vezes aqui, volto a repetir, que o Alexandre Corrêa deveria sim buscar ajuda psiquiátrica, e buscar ajuda psicológica pra tratar o fato desse término que não foi resolvido pra ele, né? É o que a gente vê. Eu acho que não tem um mês aqui no nosso Papo de TV que a gente não vem falar sobre caso na Hickman que não tenha, na verdade, uma alfinetada por parte do senhor Alexandre Corrêa. Então, assim, é o mínimo que a gente espera, né? Acho que o casamento acabou, o relacionamento, seja lá o que for, a união estável acabou, as pessoas, ambas as partes, precisam buscar a sua independência, desde financeira, desde psicológica, e quando a gente fala de independência, é independência emocional também, e que ajuda, né, Ítalo, de um profissional capacitado, não estou falando de coach, porque o que mais hoje em dia tem aí é coach, é aquela tonta daquela influenciadora tosca que diz que é coach de emagrecimento, com o outro lá, o tosco do coach financeiro, e aí vem milhares de coaches que se acham psicólogos, mas não entendem absolutamente nada, e que às vezes colocam as pessoas em situações piores, em depressões piores, em compulsão alimentar, ou que mete o louco e fala, ai, não bota seu filho na faculdade não, a puta que parei esses coach também, acho que assim, o mínimo que a gente tem que entender é, você está num momento difícil da sua vida, busque uma rede de pessoas, né, que vão ficar com você, uma rede emocional, e busque ajuda, vai atrás de um bom terapeuta, hoje em dia tem esses sites aí, que você paga 30 reais a terapia, deixa de beber um dia, deixa de ir para o rolê um dia, e invista na sua saúde mental, que é o que o senhor Alexandre Correia deveria estar fazendo, eu não vou citar o nome dos influenciadores direito, eu não posso falar o nome dos influenciadores, senão o processo vem, porque infelizmente tem gente tonta que dá dinheiro para eles, e eu acho que o senhor Alexandre Correia, ele está muito nessa coisa de política, de, ele está indo para o lado errado, acho que ele deveria primeiro cuidar dele, né, investir mais tempo nele, em voltar a ser uma pessoa sã, e aí depois ele vê o que ele vai fazer da vida dele, né, às vezes o hype está aí para a gente aproveitar, mas às vezes o hype está aí para a gente ignorar, e entender que nós estamos em primeiro lugar, tá certo? desnecessário, e Alexandre, você é pai do Alesinho, essa relação nunca vai acabar, mas para de meter teu filho nessa, porque aí, meu amor, a alienação parental está virando contra você, tá? Fica ligado nisso daí. A gente segue acompanhando, e muita felicidade para o Edu Guedes e para a Ana Hickman, não é que o Alexandre Correia encontre também felicidade, né, que pare de falar sobre a ex dele, que ninguém aguenta mais, não é não? É, tem que continuar falando, né, para continuar em alta e tentar angariar alguma coisa aí nas eleições. Mas fica aí, né, relacionamento da Ana e do Edu está indo para frente, né, embora exista essa torcida contrária, né? A gente está acompanhando esse caso já há bastante tempo, né, passo a passo, inclusive temos até uma playlist aqui no canal sobre o caso Ana Hickman, que vocês podem dar uma olhadinha quando o programa aqui acabar, não é isso? Com certeza! Na verdade, você pode olhar agora, porque o nosso Papo de TV vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana para você, lembrando que você pode rever os assuntos aqui do nosso Papo de TV na íntegra, na aba de ao vivo aqui do canal. E os recortes de todas as notícias saem ao longo de todo dia de hoje, né, aqui no YouTube e também nas redes sociais. Queria deixar um beijo aqui para a Sônia Agostinho, que está com a gente, para a Cleide Vitro, que também está aqui com a gente, para a Marisette, que estão desejando aqui muitas felicidades para o casal Ana Hickman e Edu Guedes. Eu quero ser convidado para o casório, eu quero, porque o Edu cozinha muito bem. Será que é ele que vai fazer o cardápio? Ah, não sei. Pode ser, né? Acho que sim, né? Porque é um momento tão importante, né, da vida dele, eu acho que ele vai querer cuidar disso, é a coisa que ele mais sabe fazer, né? É, e a Ana a gente sabe que vai estar muito bem vestida, né? Modelo, entende dessas coisas, né não? É, com certeza, com certeza. O que que for... Ah, é, o diretor falou assim, que é bom não revelarem a igreja, né? Porque vai que alguns ex aparecem lá, né? Fale agora ou cala-se para sempre. Imagina, alguém aqui...